Pessoal que está em casa, vamos pegar essa mensagem e botar para dentro. A gente iniciou no domingo passado uma nova série. Aleluia! Pastor, quando vai terminar? Mas calma, nem comecei ainda. Não sei também. Ontem eu estava orando e falei, Senhor, me inspira. Porque tem muitas áreas que nós podemos conversar sobre isso. E preste atenção, olhem para mim aqui. Se você está trazendo um caderno, anotando, seria super importante. Porque tem muita coisa para a gente ler e meditar sobre isso aí. Mas eu vou gastar uma boa parte dessa série falando sobre uma área que é uma área bem crítica na nossa vida. Ela pode ser uma área, gente, que leva a gente a um sistema de viver de maneira abençoada ou ao contrário, por falta de entendimento e ensino, que é uma área de finanças. Todo mundo recebe salário, todo mundo é empregado, aquele negócio todo tem uma profissão. mas isso não significa que 100% de cada um de nós saiba administrar aquilo que Deus tem nos dado e consciência de que Ele é a fonte de tudo que nós recebemos. Se o meu coração bate nessa manhã, e graças a Deus está muito bem, eu estou num preparo físicozinho bem bom, e eu quero te falar, ele bate porque Deus permite. Você não tem a dúvida disso. Ok, queridos? Então, assim, eu estava conversando com o pastor Teixeira, né? As coisas naturais estão tão no nosso dia a dia, a gente nem observa que aquilo é sobrenatural. Não é não? As plantas, a movimentação da atmosfera, das coisas vivas, cara. Isso é porque Deus está presente. Não é? Então, tem umas áreas legais, tem algumas coisas práticas que depois a gente vai conversar, mas tem outras áreas falando de sementes que eu também quero conversar com vocês sobre relacionamento. Legal? Então, vamos embora seguindo adiante aí, nessa manhã. Vamos ler o nosso texto base? Eu tenho usado o mesmo texto da série anterior, que é Marcos 4, 26, Jesus disse, o reino de Deus é comparado a um homem que lança semente na terra. Lembra que a gente conversou sobre processo, não é isso? Transformação. Uma semente se torna uma árvore, depois dá fruto. Tanto é que depois continua dizendo assim, um homem dorme, ele acorda, dia e noite tem essa questão do tempo. E eu falei uma frase aqui domingo passado, que eu vou voltar a lembrar. Você que está nos assistindo aí, você que está aqui nessa manhã, lembra disso. O tempo, ele pode trabalhar ao nosso favor, mas ele também pode ser um grande empecilho ao nosso crescimento. Então, eu tenho que saber lidar com ele de maneira própria. Eu tenho que ter uma visão a respeito do tempo, para que ele possa trabalhar a meu favor. Aleluia, hein? Beleza, então ele acorda, a semente germina e cresce, a semente germina e cresce, a semente germina e cresce. É a verdade, é a palavra. Não é isso? A terra por si mesmo frutifica. Declara que o teu coração é uma terra fértil, cara. E frutifica. Não é isso? E depois a gente viu lá que no final da história, o fruto já está maduro. Vamos embora. Agora é hora de colheita. E o tempo de uma colheita maravilhosa está chegando nas tuas mãos aí. Você não tenha dúvida. Isso espalhado sobre a face da terra, o ano de 2021 vai ser maravilhoso para a igreja do Senhor. Você vai ver só. Deus cumprirá a sua palavra na sua vida. Aleluia! Legal, então domingo passado, para quem não assistiu, hein? Você tem que assistir porque Deus colocou algo no meu coração. Eu tive que mudar a minha mensagem porque eu enxerguei nessa passagem de Isaías, capítulo 11, algo maravilhoso para nos ensinar. Então lembra, domingo passado eu falei sobre três chaves essenciais em termos de decisão e decisão é uma semente, devida comigo, decisão é uma semente. Tudo que nós decidimos, colocamos em prática ali, sobre algo, é uma semente. Para nós sermos bem sucedidos, termos uma jornada bem sucedida, sermos vitoriosos sobre a face da terra, sobre a diversidade, sobre o que for. jamais esqueça isso, vai assistir a reunião de domingo passado, ok? Então legal, eu falei sobre Isaías, capítulo 11, verso 2, o Espírito Senhor está sobre ele, está falando sobre Jesus, ele dará sabedoria, conhecimento, capacidade e poder, essa é uma outra área que depois nós vamos conversar, ele temerá o Senhor, falando sobre Jesus, temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade, gente, que coisa maravilhosa, e aí, no verso número 3, em termos de decisão, está aí ó, ele terá prazer em obedecer a Deus, ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, e aí eu comentei sobre as três chaves, essa é a primeira, põe a Deus em primeiro lugar, em tudo o que você fizer, oh meu Deus, quer ser bem sucedido, se não, gente, aqui estão as chaves, não preciso dizer mais nada, está na nossa frente, e lembra aí, que eu gosto de passar o trenzinho, é isso aí ó, Mateus 6, 33, Deus em primeiro lugar, promessas, sonhos e desejos, todos, se realizarão na tua vida, muito bom, segundo lá, que a gente viu, ele não julgará pela aparência, então a gente não deve escolher, pela aparência das situações, que nós enfrentamos, falei muito, domingo que vem, domingo passado, vai lá, manda ver, e assiste, assiste mais uma vez, e terceira e última chave, em termos de decisão, e faz com que eu seja bem sucedido, é essa, eu devo decidir, após gastar um tempo, permitindo Deus e a sua palavra, que me dirija na escolha, aleluia, glória a Deus, ok, agora estou em paz, vamos, vamos dar sequência nessa série, eu vou colocar umas outras passagens, e a gente vai seguindo aí, legal, então eu quero que, você se lembre algo que, volta e meia, eu estou falando aqui, Eclesiastes 11, num conteúdo de plantar semente, está escrito, quem somente observa o vento, ou tem esse posicionamento, que eu coloquei ali, não está escrito isso lá na Bíblia, de uma inatividade, em termos de responder a Deus, anote, ok, então eu sou inativo, Deus fala, mas eu, fico na minha, está escrito, que eu vou, nunca vou semear, obviamente, e o que olha para as nuvens, nesse conteúdo, de inatividade, nunca vai ter uma colheita, lembre-se sempre disso, esperar resultados, é algo de algo, que eu sei, conscientemente, eu já plantei, é só plantar, verso número 6, semeia tua semente, de manhã, de tarde, não fique de braços cruzados, porque você não sabe, qual irá prosperar, se esta, ou aquela, ou se ambas, mas aqui tem um conteúdo, de operosidade, de colocar em prática, olhem para mim, quando você responde a Deus, isso é uma semente, sendo plantada, e você verá, a frutificação disso, glória, beleza, Gálatas 6, 7, não se enganem, de Deus não se zomba, aquilo, que a pessoa semear, é o que ela colherará, colherará, não tem colherá, não tem colher nisso ali, é colherá, está certo, então o que eu planto, eu colho, beleza, você conhece, verso 8, olha gente, depois com detalhes, a gente vai falar mais, mas só estou colocando textos, são riquíssimos, para nos ensinar, está lá, quem semeia, para sua própria carne, da carne colherá, corrupção, prejuízo, destruição, falência, derrota, é isso aí, esse é o sistema desse mundo, o sistema desse mundo, não é construtivo, não é vitorioso, ele é destrutivo, está matando o ser humano, sabemos, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá, legal, depois eu vou explicar isso aí, muito bom, e veja, verso número 9, e não nos cansemos, de fazer o bem, em outras versões, diz, e não nos cansemos, Aline, de fazer o que é correto, de fazer o que é o certo, é isso aí, de responder a verdade, porque no tempo certo também, nós faremos a colheita, se a gente não desistir, e nós não somos aqueles que desistem, nem retrocedem, eu já falei isso para você, está escrito lá no livro de Salmos, quem sai chorando, enquanto semeia, voltará com alegria colhendo, é assim mesmo, não pensa que a semeadura, é algo mole, tranquilo, não, 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 é algo sacrificial, e muitas vezes, gera um sofrimento, na nossa carne, mas é vitorioso, você quer uma jornada, bem sucedida, vitoriosa, todos nós queremos, o mundo também, só que o sistema vitorioso, é de Deus, é Ele, a sua palavra, então eu tenho que ter, consciência disso, nem, gente, assim, de uma maneira geral, é o seguinte, deixe-te falar, não é agradável, para a nossa carne, servir a Deus, como Ele nos pede, fazer a sua vontade, mas aí está o segredo, a nossa vitória, vitória nesse mundo, legal, vamos seguir adiante, mas eu vou iniciar, na verdade, eu estou considerando, essa série hoje, hoje, porque, a semana passada, foi, o couvert, aleluia, e muito gostoso, não é não? uma salada caprese, aleluia, hum, eu vou fazer, essa pergunta, a gente não pode, responder tão rápido, tá? porque tem algo aqui, muito importante, mas tudo na nossa vida, não está na base, do que a gente sente, a base, a base é algo já escrito, então, você decide, em cima de algo escrito, palavra decisão, na tua vida, faz toda a diferença, nós vamos terminar, essa carreira, e você também vai, eu profetizo isso, ao causa da tua decisão certa, decisão, é algo que nos leva adiante, agora, se eu ficar aí, sentindo para cá, sentindo para lá, e tal, não sei, talvez, entretanto, eu não vou a lugar nenhum, então, essa é uma pergunta importante, nessa manhã, eu de uma certa maneira, venho falando sobre isso, é o que está registrado, no meu coração, e o Espírito Santo, está querendo esclarecer, te ensinar, tem um pedaço disso, que depois eu vou voltar, a falar um pouquinho, mais a frente, mas a pergunta, nessa manhã, é o seguinte, será que eu tenho, um coração ensinável, e corrigível, não é só ensinável, porque eu posso estar com uma, com uma maneira, de pensar errada, a respeito de coisas, mas eu não quero que ninguém, mexa naquilo, porque eu gosto, eu penso que é certo, mas não funciona, não funciona, preste bem atenção, nós somos filhos, ele é o nosso pai, é interessante, que o conteúdo de disciplina, que é isso, depois eu vou conversar com vocês, está escrito, até lá no livro de Hebreus, todo pai que ama o seu filho, disciplina o seu filho, não é uma questão, de castigar o seu filho, essa palavra é imprópria, mas é uma palavra, de educá-lo na verdade, e se eu preciso, ser educado na verdade, eu tenho que ter um coração aberto, para também ser corrigido, guarde isso gente, legal, porque o homem hoje, ele está muito intocável, nesse ponto de vista, é algo que vai corrigi-lo, ele recebe isso, como ofensa, as pessoas, estão ficando ofendidas, porque elas estão, se achando super certas, então beleza, faz o inventário da vida, e prova para mim, que a tua vida, está frutificando, beleza, o mundo, não tem essa visão, para enxergar isso, mas nós, como igreja, nós temos que ver isso, que resultados, eu tenho colhido, não estou falando, sobre passar por uma prova, sobre um teste, sobre dias difíceis, cada um de nós passa, mas na visão de Deus, a gente cresce, progride e prospera, são níveis e etapas, que Deus vai nos levantando, mas a gente vai subindo, o vento pode diminuir, mas Jesus está, como diz o meu tempo, dando abraçada na pipa, que é você, você não é pipa voada, não é Érica, meu Deus do céu, você está na mão de Deus, e Deus precisa, obviamente, trabalhar na nossa vida, como um bom pai, ele disciplina, não é não, ele tem esse conteúdo, de te aprimorar, se você entende isso ou não, mas eu quero te dizer, nessa manhã, Deus tem te aperfeiçoado, não é não, a gente vai crescendo, vai sendo aperfeiçoado, por ele, no caráter, para que a gente possa ser, cada vez mais semelhante a Jesus, aleluia, eu estou falando de coisas, que na prática, faz eu e você, sermos bem sucedidos, nesse mundo, não pense que a nossa vitória, nesse mundo, está num comportamento, igual ao mundo, porque não é, esse comportamento, ele é assim, o inferno deixa, aparentemente, parece que está tudo bem, depois ele vem e puxa o tapete, bum, aí a pessoa anda 10 anos, para acabar sendo destruído, lá na frente, porque está andando nesse tapete, há muito tempo, estou fora, nós somos a igreja, aleluia, Deus nos criou, como novas criaturas, para reinarmos, sermos governantes, das situações adversas, seja lá, o que a gente enfrenta, nós estamos numa posição, de domínio, e dominaremos, pela verdade, apesar do mundo, não entender, criticar, e não é a prática, de todo mundo, mas a gente rema, contra a maré mesmo, é todo mundo descendo, e você subindo o rio, és um salmão, aleluia, subindo o rio, meu Deus, que comparação, cara, Jesus vai me ajudando, é meu irmão, tem que ir lutando, e subindo, esse é o combate, vencedor, aleluia, eu vou te mostrar, pelo menos, duas passagens, onde isso é super importante, legal, Isaías 48, 17, acho que recentemente, lemos isso, assim diz o Senhor, o seu Redentor, Elinho, presta atenção, eu me lembro, eu tive uma experiência, já contei isso, mas conto mais uma vez, muita gente nova, o pessoal está nos assistindo, muitos anos atrás, eu estava para tomar, uma decisão, super importante, na minha vida, que envolvia, toda a minha família, e tal, e, eu estava lá, pensando em algo, e aquilo estava gritando, nos meus ouvidos, e a tendência minha, era decidir, por aquilo que eu achava, pensava, e um dia, eu tive uma experiência, fantástica, entrando na igreja, com Deus, e no momento, dessa experiência, que eu tive com Ele, Isaías 48, 17, saiu do meu espírito, e o Espírito Santo, levantou e falou para mim, está aqui a tua resposta, eu estou te falando, então, só para te dizer, com base nessa passagem, aquilo que eu estava pensando, em decidir, era justamente, a direção oposta, que Deus me pediu, para decidir, alguém está pegando aí? Nem sempre, cara, o que vem, bombardeando em cima, da tua cabeça, ou no momento, para você fazer, nem sempre é de Deus, mas eu justamente, eu tinha aprendido isso, há muitos anos, a gastar tempo, olha, o terceiro lado daquilo, para ser bem sucedido, gastar tempo, com Deus, e sua palavra, até que eu enxergue, a direção, que Ele está me dando, quem está vivo, diga aleluia, não dorme agora, porque, uma coisa, eu todo dia, mas tem momentos, na nossa vida, que nós vamos fazer curvas, porque precisamos também, porque Deus, dá essa direção, então, é justamente isso aí, que eu estava cozinhando, eu vou te falar, eu vinha conversando com Deus, porque eu já estava, com aquilo alto, aquela minha vontade, a chapa estava quente, não, e vou, cheio de justificativas, cheio de razões, de coerência humana, cheio de, faz sentido, então, eu ia decidir, em cima de um, de um raciocínio lógico, de conclusões lógicas, e humanas, de coisas, que estavam acontecendo, preste atenção, beleza, então, eu fui gastando, até que eu tive essa experiência, então, assim, você busca Deus, de repente, ele não te fala amanhã, ele te fala daqui a seis meses, não tenho tempo, para esperar seis meses, pastor Elio, é você quem vai decidir, ou o sistema de Deus, ou o nosso sistema, para a gente ser derrotado, olha, essa manhã, é uma manhã, libertadora, sempre é, Deus está presente, a sua palavra, ele te liberta, se você aprender, a caminhar com Deus, você vai ver, que ele conversa, quando ele quiser conversar, ele te responde, quando ele quiser, mas ele está olhando, para mim, para você, e vendo, se o meu coração, está buscando, buscar-me-eis, e me achareis, quando buscar-te, de todo o vosso coração, serei achado, de vós, diz Jeremias, e mudarei, e mudarei, a tua sorte, Espírito Santo, tu és maravilhoso, então, eu já vim, há alguns meses, sendo trucidado, por mim mesmo, que eu já não aguentava, mais algo, que eu precisava, desse dia, ou o momento, que eu sentia, que eu precisava, mas eu estava, com base, todo, num raciocínio, numa lógica, não faz sentido, e tal, numa humanidade, cozinhando, ao ponto, eu decidi, e eu tenho certeza, que se naquela época, eu decidisse, aquilo que eu queria, eu hoje, não estava aqui, continuando, fazendo a vontade de Deus, naquilo que ele, programou, não é o que eu, programei, é no que Deus, programou para nós, abra aqui rapidinho, Efésios, capítulo 2, verso 10, aleluia, isso é para acordar, é, chacralabachai, Efésios capítulo 2, gente, verso número 10, está aí, oh, então, Paulo disse, para mim, para você, depois de falar, sobre a obra de Jesus, na cruz, e nós ressuscitamos, com ele, assentados, em lugares celestiais, com ele, que mais, e tantas coisas, ele fala assim, oh, veja, nós somos, feitura dele, criados, em Cristo Jesus, para, boas obras, as quais, falando das obras, Deus, de antemão, preparou, para que andássemos, nela, olhem para mim, não são as obras, que eu crio, para que eu ande, são as obras, que Deus, já preparou, para que a gente ande, essa palavra, gente, foi super importante, para mim, na minha experiência, o Espírito Santo, bum, tira lá do meu Espírito, joga, na minha frente, na consciência, e no momento, então, que ele me fala isso, eu sabia, que a resposta, era o contrário, graças a Deus, me lembro disso, até hoje, gente, porque era crucial, para mim, aquele momento, da minha vida, da minha família, assim diz o Senhor, o teu Redentor, Elinho, eu sou o Senhor, que te ensino, o que é útil, se eu não tenho, um coração ensinável, eu não caminho, com Deus, gente, beleza, ainda diz assim, e eu guio, você, no caminho, em que eu escolho, para você, você deve andar, não é opcional, não é uma jornada, eu escolho, e vem Deus, me abençoando, está prestando atenção, no que eu estou falando, o pessoal, que está nos assistindo, são correções, cara, nós precisamos aprender, eu sei, porque a maior parte, do povo de Deus, erra, porque não aprendeu ainda, só isso, não é maravilhoso, então, beleza, quando o nosso filho erra, o que a gente tem que fazer, tem que ensiná-lo, não tem que dar um cascudo, meter a mão nele, se eu faço isso, e não ensino ele, eu sou um louco, porque Deus não é louco, ele quer te ensinar, mas se eu tenho um coração, é ensinável, eu já ganhei, cara, 50%, da certeza, de que a minha vida, vai dar certo, mas nós precisamos, cultivar isso gente, não é, eu penso, eu sei, deixa comigo, que eu resolvo e tal, esse tipo de comportamento, não dá certo, não é que a gente fique gente, numa coisa assim, ah, eu sou um bagaço, ah Jesus, me ajuda, porque eu sou um bagaço, é isso que eu estou falando, não é não, eu só estou te dizendo, que a gente tem que ter um coração aberto, para Deus nos mostrar coisas, que muitas vezes, na maior parte delas, nós não sabemos ainda, é bom demais, eu aprendi isso cedo, e ontem eu estava assistindo um vídeo, lá de, de onde eu aprendi tudo isso, do ministério, lá, e eu estava me deliciando, então, Senhor, muito obrigado, por esse ministério, até hoje, e dia, mês após mês, eu vou mandar oferta, para esse ministério, até o dia que eu morrer, quando eu estiver morrendo, Rafael, por favor, manda oferta desse mês, porque me libertou, foi fonte de Deus, para trazer instrução, e me libertar para sempre, aleluia, uau, aí ó, ensina o que é útil, e Ele te guia, no caminho que você deve andar, não seja uma pessoa presa, não, é comigo mesmo, não, já determinei, eu já, eu já, eu, 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 eu já morri, fala assim, eu já morri, eu já morri, é assim mesmo, isso é que é lindo, gente, esse tipo de conteúdo é legal, porque quando você se posiciona com o teu coração dessa forma, e você está pronto para executar isso, Deus sabe que isso é fé, e isso agrada a Ele, e você está dependendo dEle, não é dos meus pensamentos, das minhas ideias, por mais lindas, por mais, sei lá, uuuh, que beleza, não, Senhor, eu quero a tua direção para a minha vida, aleluia, a outra passagem é essa, né, que eu também li, no livro de Isaías, estamos lendo bastante Isaías, hein, ao longo dessas semanas, capítulo 30, verso 21, quando vocês se desviarem, não está escrito talvez, quem sabe, pode ser ali, que você se desvie, não, está escrito aí, então Deus é sempre o que, Ele está sempre corrigindo a nossa rota, corrigindo, Ele faz parte da nossa jornada gente, faz parte, diga aleluia, faz parte da nossa jornada, quando você se desviar ali, para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir atrás de você, uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por Ele, ande por Ele, não é opcional, mas são as correções de Deus, para a minha vida e para a sua, a pergunta nessa manhã, nessa série que eu estou fazendo, porque isso vai decidir gente, todo o nosso futuro, eu quero te falar hoje, se a nossa maneira de pensar, o nosso comportamento muda, daqui a 10 anos, nós vamos ver a frutificação disso, ok, então o resultado da minha vida, daqui a 10 anos, está no hoje, guarde sempre isso, o que eu planto hoje, eu vou colher amanhã, o que eu planto hoje, eu vou colher amanhã, eu já vi nessa jornada, muitas pessoas se desviarem, já saírem do caminho, eu contei isso recentemente, 80, 90% daquela galera, que se converseu na minha época, já não está nem na igreja mais, não serve nem mais a Deus, alguns remanescentes ficaram, do meu tempo, pastor Fragale, Denise, e outros aí e tal, mas são muito poucos, porque não compreenderam, essa jornada, então está escrito, este é o caminho, quem fala? Eu? Não, Deus, quantos creem que Deus tem o melhor? você tem que crer mesmo, porque não dá para sentir, não dá para ver, porque é por fé, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu tenho uma proposta para você, por pai de muitas nações, eu já te constituí, o cara não tinha nem filho, a proposta está toda pronta, a proposta já vem do céu, quando você nasce, já tem uma proposta pronta para a tua vida, do ponto de vista do céu, perfeita, para te abençoar de cima a baixo, abençoando você, abençoa quem está ao redor, aleluia, quem aprende do isso, você é uma benção em termos de escolha, e você está colhendo resultados do céu, todo mundo está ao teu redor, é abençoado, não é não? E o contrário também é verdade, então veja, ser guiado por Deus, na direção certa, depende do quanto eu sou ensinável e corrigível, mas essa proposta, como eu volto a repetir, ela tem que estar no nosso coração, em termos de decisão, eu vim aprendendo isso, e é legal a gente ouvir isso, que você tem que cultivar um espírito certo, porque com o espírito errado, eu não sou ensinável, nem corrigível, esse espírito, ele se chama soberba, orgulho, é o espírito do mundo, é o espírito das trevas, é de Satanás, e sempre isso parece que quer se levantar na nossa vida, como um velho homem, mas o velho homem está morto, todo dia a gente tem que dizer morto, morto, é por isso que Paulo diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo, ele estava falando em relação ao seu homem natural, ao seu homem exterior, esse homem carnal, da qual nós temos condições, de dominá-lo, quando a gente está fortalecido de espírito, se a gente não se fortalece no nosso espírito, dificilmente a gente domina, as inclinações carnais, Paulo, ele teve grande revelação sobre esse assunto, e ele descreve bastante isso para nós, o livro de Romanos, o livro de Gálatas, dessa luta que eu tenho do meu espírito recriado, com a minha carne, da qual não tem como eu botar lá para fora, mas através de um espírito recriado, fortalecido por Deus, pela sua palavra, na ação viva do Espírito Santo, temos como dominar condições, capacidade de dominar a inclinação da nossa carne, você vai crescendo, e você vai se fortalecendo, e a tua carne não ganha mais espaço, glória a Deus, uhul, é, então veja, estar na direção certa, tem uma implicação direta, com a transformação da minha mentalidade, eu não alcançarei a direção certa, se a minha mentalidade, ela não for transformada, ok, é legal, porque eu poderia colocar assim, com a mudança da nossa mentalidade, mudança é legal, mas eu prefiro essa palavra, porque é bíblica, transformação, é algo gente, que acontece de contínuo na nossa vida, você sabia, nós nunca vamos atingir, a maturidade máxima, sobre a face da terra, por quê? porque nós estamos sendo aperfeiçoados, aham, cada vez mais, caminhando com Deus, eu vou ser, eu estou sendo, aperfeiçoado, então, é uma mudança contínua, eu não penso mais, como há 10 anos atrás, por quê? porque a verdade, vai tomando o espaço, dentro de mim, em termos de mentalidade, a verdade revelada, vai ocupando, e vai me dando, isso que é importante, cara, a verdade, quando ela te transforma, na sua mentalidade, ela vai te dando, essa visão verdadeira, e essa visão, é pura sabedoria, sabedoria, sabedoria não é algo, para a gente depositar, e deixar ali, num cantinho, sabedoria, é algo, que Deus nos dá, pela verdade, para que a gente, põe em prática, e vença, é assim que funciona, ok, transformação, da nossa mentalidade, então, a direção, que precisa ser corrigida, sempre, Deus sempre faz isso, requer de mim, uma entrega, da minha parte, na transformação, da minha maneira, de pensar, boa pergunta, nessa manhã, é como é que você, vem pensando, a respeito, da tua casa, da tua família, do teu marido, da tua esposa, da situação, que você vive hoje, que maneira, é essa que você, vem pensando, porque a gente, está sempre, cozinhando algo, eu falei isso, aí quinta-feira, não deixe de assistir, lá, a nossa reunião, eu posso, estar cozinhando algo, completamente, à parte da verdade, e eu sem perceber, estou sendo cozinhado, pelo inferno, na proposta, que ele quer, mas essa transformação, é uma operação, de Deus, em mim, você vai se tornando, cada vez, mais consciente, da verdade, em você, e a verdade, sempre é um farol, lâmpada, para os meus pés, é a tua palavra, e luz, para o meu, hum, legal, muito bom, no mundo de trevas, de escuridão, onde as pessoas, estão mais confusas, onde as pessoas, estão inseguras, não sabe se é para lá, não sabe se é para cá, vive essa, essa falta de segurança, essa instabilidade, essa é a palavra, por dentro, a meio perdida, eu já disse para você, a igreja do Senhor, não é perdida, nós somos o corpo de Cristo, Jesus está adiante, fala comigo, e ele só quer, que eu reconheça, a sua voz, e o siga, pronto, essa é a nossa chamada, isso aqui, são fundamentos, da escola Atos, quem não fez, está aqui no nosso meio, você que chegou, na nossa igreja, você é novo, eu recomendo, você fazer, a escola Atos, por enquanto, ano que vem, nós vamos voltar a fazer presencialmente, mas, online está lá, mandando ver, você que está nos assistindo, de longe, são fundamentos, que você precisa colocar dentro, para você não ficar perdido, inseguro, ok? em nenhum momento, em nenhum momento, da minha vida e da sua, veja, isso é que é legal gente, eu não preciso, ficar confuso, podem aparecer dúvidas, mas a certeza, dissipa todas as dúvidas, se você fica de molho, está lá, senta, e fica de molho, na verdade, que aquilo que a gente falou, do terceiro ponto, aqui da semana passada, para ser bem sucedido, gasta tempo, lendo a palavra, meditando em Deus, gasta tempo, aí o que vai acontecer, você vai ficando imerso dela, ela é um farol, ela vai te mostrar, aí você enxergará, por consciência, no teu coração, que não é isso, é isso aqui, diga aleluia, não significa, que Jesus vai aparecer, na tua frente, é, é, mas tem que sentar, tem que ter paciência, aleluia, se eu não fizer essa parte, é difícil, pega uma esponja, se você não deixa ela dentro da água, ela não absorve a água, como eu fico passando, só em cima da água, molha pouco, você tem que ser absorvido, pela verdade, isso é uma rotina diária, sabia, para que, para que você possa andar, é insegurança, é incerteza, você possa andar, e a dúvida, não prevalecer, sobre a tua vida, o caminho errado, ou a qualquer coisa, que esteja te apontando, possa ser dissipado, pelo poder da verdade, porque você vai enxergar, é assim mesmo, é o exemplo, que eu dou sempre, pessoal, a gente fala isso, qual é o exemplo legal, sobre isso aí, você está lá, com o teu carro, numa estrada de noite, e o farol está ligado, você vai andando, à medida, que o farol, vai iluminando, eu quero saber, o que tem depois, daquela montanha, você não chegou lá, mas hoje, você está caminhando, no carro, porque você está enxergando, aquele momento, que você está vivendo, anote isso aí, medita, nessa simplicidade, Jesus explicava, as coisas, no conteúdo espiritual, do reino, por parábolas, na simplicidade, de algo assim, que a gente está conversando, e o Espírito Santo, te dá isso, exemplos simples, mas você precisa, estar de farol ligado, farol ligado, não sou eu, é o quanto, eu gasto tempo, para que eu seja, imerso na verdade, e a verdade, tem o seu farol, ela me mostrará, não, 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 estou pensando errado, sobre isso aqui, esse negócio, não é bem assim, estou cozinhando aqui, um negócio, não, isso aqui é das trevas, você vai identificar, mas isso, é algo, que a igreja, não recebe, como ensino, alguém está entendendo? E aí, pegam as pessoas, de repente, na igreja do Senhor, e batem nela, porque elas estão fazendo errado, daqui a pouco, a pessoa chega a uma conclusão assim, cara, eu não tenho como andar com Deus, eu só sou errado, eu vivo errando, eu vivo fazendo isso, não dá certo, e tal, e daqui a pouco, abandona, não, se Deus falou que dá para caminhar com Ele, é porque eu preciso aprender, a andar com Deus, Deus tem a sua maneira, não é a minha maneira, é a maneira dEle, diga aleluia, aí você aprende, você começa a ver resultados, impaciência, é algo da tua carne, e não se você cultiva um espírito, que se enche da verdade, você vai ver, que faz parte desse fruto, ser paciente, e aí você vai ter, essa capacidade, de suportar, e esperar, esperar, ter paciência, esperar, esperar mais um pouquinho, mais um pouquinho, não estou aguentando mais, gostou? Aham, aí a claridade vem, aí tem situações, gente, que a gente não precisa, nem colocar a mão, Deus mesmo, põe a mão, mas tem que ir andando, andando, até o momento, que Ele meteu a mão, já falei, Deus é mineiro, Ele trabalha devagar, Ele, Ele tem toda a eternidade, de uma coisa, eu quero te falar, o tempo dEle, não é o nosso tempo, não caia na cilada, de ser uma pessoa precipitada, cara, ser rápida demais, é, mas não é minha personalidade, eu peguei isso, do meu avô, da minha mãe, eu sou rápido, quando eu vi, eu já fiz tudo, não, não, agora você vai pegar a personalidade, do teu pai celestial, que você, renasceu em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, não assuma mais, esse negócio, que o mundo diz, que não, essa personalidade, eu sou assim, porque o meu avô, a minha mãe, você está fora, você não tem mais, essa identidade natural, você é do céu, você agora, será tão paciente, quanto o nosso pai, é paciente, tão misericordioso, quanto o nosso pai, é misericordioso, cheio de compaixão, como o nosso pai, é cheio de compaixão, é outro relógio, outro termômetro, outra maneira, de viver, vencedora, diga a glória a Deus, nessa manhã, é, é, mas eu preciso aprender, então, nós estamos no caminho, olha para a pessoa, está ao seu lado, dá uma salva de palmas, para ela, muito, afastando, não sabia, só tomava pancada, na cabeça, tem alguma coisa errada, como é que eu vou caminhar com Deus, Ele me dando pancada, daqui a pouco, eu estou doidinho, não dá nem mais, para andar com Ele, acabou com meus neurônios, em Cristo Jesus, nós estamos nele, você está em Cristo Jesus? não tem nada de errado conosco, Ele fez a obra, pagou o preço, sou filhão dEle, e você também é, então, aprende, a andar, de maneira vitoriosa, só isso, Aleluia, veja, em relação a isso, que eu acabei de te falar, é o que acontece, muitas vezes, e a gente tem que reconhecer, áreas da nossa vida, peça ao Espírito Santo, de repente, é como o mundo vive, então, a pessoa está lá, querendo resultados diferentes, mas está sempre fazendo a mesma coisa, imagina, é por isso que, a gente vive um conjunto de hábitos, vem cá, os meus hábitos, dão resultados, eles trazem um resultado, se o resultado que eu estou tendo, não é bom, não me faz crescer, não me ajuda, não está construindo, eu tenho que mudar, o meu hábito, a minha maneira de pensar a respeito, eu quero resultados do céu, mas eu não permito ser transformado, na minha mentalidade, sinto ter que dizer para vocês, com o maior prazer, eu sou um pastor, que eu te amo, quero te falar, você não verá os resultados do céu, porque Deus não vai se adaptar, ao meu desejo, quando ele começa a perceber, e você mesmo, que você está sendo transformado, na sua mentalidade, os resultados começam a vir, porque os meus hábitos mudam, os hábitos mudam, os hábitos mudam, hábitos, são resultados, de mentalidade, diga aleluia, glória a Deus, então guarde isso, mais uma vez, eu quero te falar, eu não posso esperar, resultados diferentes, fazendo a mesma coisa, aquilo que eu faço, nada mais é, do que aquilo que já está, na minha mente, como mentalidade, o que o homem faz, já tem um registro, um registro interno, dentro, na sua mentalidade, aí agora se vê, eu estou conversando, coisas simples, que são maravilhosas, que mudam a nossa vida, para sempre, quando você vai se tornando, uma pessoa onde, a mentalidade do céu, eu gosto disso, do reino dele, que é a palavra, vai governando, a tua maneira de pensar, os resultados são celestiais, você começa a ser bem sucedido, as coisas começam a acontecer, Deus se manifesta, porque a gente opera, com o sistema dele, em toda a ordem de Deus, já tem um milagre, para acontecer na tua vida, não estou falando da minha boca, eu posso citar várias passagens, a mãe de Jesus, chega para pessoal, lá os serventes, já tinha pedido a Jesus, para dar uma, né, uma, uma, vamos dizer, uma reformulada, reformulada não, para dar uma solução, a situação da festa, de casamento, e aí ela fala assim, ó, vocês façam tudo, o que ele disser, deu certo ou não deu? deu, você conhece a passagem, a mesma coisa, com Pedro, voltando a pescar, mas ele já havia pescado, nada, né, beleza, mas debaixo dessa ordem, debaixo da ordem, debaixo da ordem, uma palavra de Deus, é uma mentalidade, que eu preciso ter, debaixo dessa ordem, você verá a manifestação, do céu sempre, uhul, glória a Deus, às vezes as pessoas, tem a noção, ah, vocês são da fé, academia da fé, esse negócio todo e tal, e aí, isso cresceu no mundo, obviamente, nós somos sim da fé, mas a fé, não funciona, fora da vontade de Deus, não tente usar a fé, simplesmente, porque eu tenho fé em Deus, pastor, que isso vai acontecer, cara, checa com teu coração, se o que você está aí, achando que está exercendo fé, está alinhado com a palavra, vou terminar nessa manhã, lendo essa passagem contigo, você pode ir lá comigo, 1 João, capítulo 5, olha, domingo que vem tem mais, ah, mas eu vou votar, eu também, mas eu estou aqui, ué, não, pastor, mas só que eu voto lá, no Arrocho I, ah, então você está dispensado, não trocou até hoje, eu gosto de votar lá, porque lá é tranquilo, acerta, ah, Jesus, Deus é bom, 1 João 5, igreja, verso 14, e esta é a confiança, diga confiança, legal, que temos para com ele, e se nós pedirmos alguma coisa, ele nos ouve, diga amém, não, é, foi 50% esse amém, ele tinha que ser sem completo, por quê? se pedirmos alguma coisa, ele nos ouve, não, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ei, e o verso 15, e se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, segundo a sua vontade, estejamos, convictos, certos, de que vamos obter, os pedidos que temos feito, essa é a verdadeira fé, encaixada, na vontade dele, uhul, então eu vou voltar aqui, aquela minha experiência, se eu tivesse decidido, da minha maneira, e depois seguido adiante, eu vou conversar, uma opção de coisa com Deus, vou pedir com ele, ele só vai falar assim, Aline, você está fora da minha vontade, cara, você está indo para a porta da direita, quando você tinha que ter ido para a porta da esquerda, a verdadeira fé, ela acompanha, e segue, a perfeita vontade de Deus, para a nossa vida, jamais se esqueça disso, mas pastor, eu estou aqui passando coisa difícil, eu sei que eu estou debaixo da vontade, eu estou no sacrifício, eu estou, calma, então você sabe, que você está debaixo da vontade de Deus, então a mão de Deus, está sobre a tua vida, no momento certo, ele se manifesta, no momento certo, ele muda as coisas, e aí você é promovido, você, uau, eu já contei isso milhares de vezes, mas vou continuar sempre, agora para você que está nos assistindo, eu, Elin, pastor Elin, eu, minha esposa, a gente se certifica, sempre, que nós estamos debaixo da vontade de Deus, para a nossa vida, porque aí eu durmo tranquilo, ah pastor, mas está, cara, eu não quero saber o que acontece nesse mundo, eu estou debaixo da vontade de Deus, ele vai prover, ele vai sustentar, e ele vai completar essa carreira, que ele mesmo determinou para a minha vida, continuará me abençoando, aleluia, a minha certeza é, não estou saindo da vontade dele para a minha vida, alguém está pegando isso aí? Muito bom, vamos ficar de pé.